9h45, esta equipa é muito viajada e por isso quer viajar mais um bocadinho. E viajamos com o olhar português do nosso querido José Luís Peixoto, que hoje está em terras de Veracruz, Porto Alegre. E esta hora com o olhar um pouco ensonado, José Luís, por aí ainda não são 6h da manhã, né? É verdade, é verdade, aqui ainda estamos nas 5h e o dia está a nascer e estou em Porto Alegre, que curiosamente é uma cidade fundada por açougrianos. Aqui estou mesmo no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a capital deste estado, do Rio Grande do Sul, é o estado dos gaúchos e é uma cidade que, estando no Rio Grande do Sul, é bastante mais fria do que outras que preenchem o nosso imaginário brasileiro e por isso os portugueses tardaram a chegar cá, porque era um lugar aqui onde não tinha as condições, por exemplo, para a plantação da cana-do-açúcar, era um lugar onde não existia aqueles minérios minérios que no início da presença portuguesa atraíam os portugueses, não é? E então só no século XVIII é que foi fundada aqui esta cidade de Porto Alegre, que hoje em dia, claro, já é uma cidade enorme, próspera, como aliás se vê aqui atrás de mim, com todos estes prédios, mas que continua a ser um Brasil que para nós não é aquele que coincide com o nosso estereótipo do Brasil, porque acabam por ter um clima que é muito comparável a um clima europeu e é uma região que, além dos portugueses, depois teve várias migrações que a marcam profundamente, como é o caso dos alemães, que ainda hoje têm comunidades muito fortes, há aqui mesmo no Rio Grande do Sul cidades onde falam a mão. E percebes porquê que eles conheceram o Porto Alegre, Zé Luís, até porque no inverno aí, quando é inverno, chega a nevar, portanto, não é de todo aquele Brasil que nós imaginávamos. Sim, sim, é verdade. Aqui é mesmo frio a sério e, na verdade, nestes últimos dias, até tem sido o que tenho encontrado, embora eu tenha vindo recentemente do Paraná. Paraná também é um estado bastante interessante, aqui também do Sul, fica um pouco mais a Norte, porque aqui o estado do Rio Grande do Sul faz fronteira a Norte com Santa Catarina e faz depois também fronteira aqui com o Uruguai e com a Argentina, porque, como eu disse, estou mesmo no extremo Sul do Brasil. Ainda assim, essa baixa temperatura não deixa com que essa cidade seja vista como uma das melhores para se viver em todo o mundo. Sim, para já aqui tem boas condições de vida, dentro do contexto da América do Sul, é uma cidade que realmente qualquer pessoa que chega aqui vê que é organizada, que tem boas condições. Olha, uma das condições que realmente logo aqui se distingue é a qualidade da carne, não é? Eu estou aqui num lugar que tem, não é, das carnes de vaca, não é? Da carne bofina. Olha, Zé Luísa, então faz muito bom proveito, sim. Tenhas um bom almoço, que ainda faltam umas horas para isso, não é? E bom trabalho, também sabemos que... Primeiro ainda falta o café da manhã, não é? O café da manhã. Obrigada por mais um gostal. Um beijinho. Um abraço, Zé Luísa.